Olha só, não vai rir não, pelo amor de Deus, não vai sorrir, tá bom? A gambiarra que eu fiz aqui, ó, eu tô aqui com um vidro, como você tá vendo aqui, ó, arrumei esse pedaço de vidro aqui, tá, de um quadro que eu tirei, eu tô aqui em cima de uma mesa, né, a mesinha aqui, na minha mesa de desenho, olha só o que eu fiz aí, eu peguei esse tecido aí, você tá vendo aí esse, essa coberta, dobrei ela aí, ó, simples assim, peguei uma coberta, dobrei ela aqui, peguei essa cobertura do menino na rua, dobrei ela aí, beleza? Aí você pega uma lâmpada, não precisa ser com essa aqui, que eu já tinha aqui, porque eu usava pra meus vídeos, né, aí eu usei ela, já tinha ela aqui, né, detei ela aqui, aí eu ligo agora que eu quero, né, você pode pegar também, espera um pouco aí, paciência, paciência, que não vou cortar, não vou editar esse vídeo, não, teu amigo aí falou que o meu vídeo não tá profissional, tem nada a ver com quem não ia profissional agora, olha só, você pode usar esse aqui também, não conheça a entrada aqui, que essa entrada aqui não existe mais, tem que ser com aquela, que tem uns cantinhos, né, beleza, aí você vai, você pega isso aqui, ó, você coloca a lâmpada aqui, né, coloca isso aqui na tomada, cuidado, você não toca fogo nas coisas aí, beleza? Beleza? Pra um dos outros, pra caso você não tiver isso aqui, tá? Isso aqui você encontra em qualquer matéria de construção, isso aqui é barato também, paguei 30 e poucos reais no bichinho desse aqui, isso aqui também é baratinho, tá? Isso aqui acho que é 7 reais aquele lá, com esse fio lá, 10 reais, beleza, de repente você até tem aí, de repente seu pai é pedreiro, de repente você até tem aí, olha só, botou aqui, enrolou aqui, meu amigo, enrolou aqui a parada, vou enrolar aqui pra você ver. Dá logo um like, não dá deslike não, tá dando trabalho pra fazer esse vídeo aqui, você não vai dar um like, e não vale também outra coisa também, não pode sair do vídeo sem reagir, tá? Tem que ou curtir ou não curtir, ou fazer qualquer coisa, ou, não, como é que é, curtir ou gostei ou não gostei, eu não tenho como arrumar direitinho aqui, porque eu tô com as mãos ocupados. Então é isso, já viu como é que é, você vai e coloca o papel aqui em cima, né, coloca a sua imagem, que essa que é a imagem que eu tô elaborando aí, eu tô elaborando uma imagem, uma, uma, um, eu tô fazendo um vídeo de pele molhada aí, pra o canal, né, enquanto a aula tá saindo, eu vou mostrar essas gambiá pra vocês, tá bem adiantado já o vídeo, o vídeo aí, tá vendo, desenho? Beleza, mas é o que acontece, eu tô elaborando aí, uma aula bacana aí, de textura de pele, que a galera gosta de textura de pele, mas você sabe que caça o meu jeito, né, então por aqui você já tá vendo aí, eu tô dando meus pulos aí, pra fazer uma aula aí, de textura de pele aí, bem top, pra colocar lá no curso, lá no curso, beleza? Não sei se eu vou jogar aqui no canal, não, então já vai logo pro link aí, no primeiro link na descrição, já adianta logo o curso aí, pra você participar dessa, dessa aula aí, textura de pele. Beleza, agora o que acontece, eu vou apagar a luz aqui do quarto, apaguei a luz do quarto, calma, tá escuro, porque eu apaguei a luz do quarto, fica tranquilo, não, 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 não tenha medo, não vai aparecer nenhum bicho aí na tela não, tá bom? Fica tranquilo. Ah, olha aí a mágica. Cara, isso aqui, isso aqui que é mesa de luz, meu amigo, agora você vai pagar R$200 na mesa de luz, acho que é R$300 na mesa de luz, parece. Você vai pagar R$300 assim que você pode pegar uma coberta e uma lâmpada, e um vidro aí qualquer, entendeu? E faz isso aí, pronto. Aqui você pega, meu amigo, detalhes aqui, ó, que você pode trabalhar aqui, ó, você pode fazer o desenho do Charlaver, isso aqui, ó, você pode fazer, tá vendo? Você vai fazer o quê? Eu vou dar isso aqui lá na minha aula, lá no meu curso, eu vou dar isso aqui, ó, vou mostrar isso pra vocês aqui, bem na forma, bem simples. Se você ver, ah, tá escuro de um lado, você pode correr o papel, ó, correr o papel, beleza? Olha só, tudo aí, ó, tudo aí, ó. Não vem reclamar, dizer, ah, eu consigo fazer um desenho IP, IP, pronto, agora você consegue, tá aí a mesa de luz, beleza? Tá, lá embaixo é a imagem, aqui é o papel, ó, beleza? Você tá no canal certo, fica tranquilo, fica tranquilo. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, não esqueça de visitar aí o link na descrição. Curso de desenho realista fácil, aqui nós não complica, nós descomplica, valeu! Tchau, 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 tchau!